Tudo bem, gente? Vocês estão prontos? Então bora! Hoje a gente vai conhecer o Shopping Flamboyant aqui em Goiânia. Eu vou na frente e você, vem comigo? Pronto, chegou a hora de a gente conhecer o maior shopping de Goiânia, o Flamboyant. E a gente vai conhecer as lojas, os corredores e muito mais. Olha aqui, Unimed, McDonald's, tem até um Correios lá. Tem esse Berenice, uma joalheria aqui. Aqui um brinquedo gigante, né? Inflável, criançada. Paga por hora, né? Tem piscina de bolinha. Deixa eu ir na outra ponta aqui que eu vou mostrar. E bora continuar, né? Aqui um ponto frio. Só tá escrito ponto, né? Mudou todo o layout da loja, né? Toda a identidade visual. Um tênis, shoes. Mr. Brook, Scala. Usaflex. Do lado de lá, o Boticário. Constance. Hering Store. Mais um quiosque do McDonald's. Premier Tech. Eletrônico, ó. Notebook, periférico de celular. Via Veneto. Uma loja da Claro. Banco Bradesco. Vamos subir, né? Pro segundo piso. Também tem Calunga. Biomundo. Uma Ri-Rap bem grande aqui, ó. Riachuelo. Escambo. Uma Puket. Arezzo. Uma Zara. Aqui é um piso de lojas maiores, né? Mais selecionado. Deixa nos comentários aqui o que você tá achando do shopping, tá bom? O que eu deixei de mostrar. Você que conhece, você que é da cidade. O que você mais gosta aqui no Flamboyant. Conta pra gente. Brooks Field. Uma Mini Melissa. Uma Crocs. A Fast, do outro lado. Uma Chili Beans. A Lindt. Que é uma rede de chocolates, né? Coisa fina. Riachuelo. Centaurus. Uma CS Club. E aqui dá pra ver o brinquedo de cima, né? Chama atenção, né? O brinquedo é gigante. Pegar mais um corredorzinho aqui, né? Cheirinho bom aqui, hein? Cia Marítima. Pezinho e Cia. Kia Shop. Celine Joias. Americanas. Americanas. Uma Dunkin'. Brinquedos. E lá na outra ponta, uma loja da Samsung. E uma Oticas Carol. E agora pra onde? Diz pra mim pra onde a gente vai agora. Praça de alimentação. Terceiro piso aqui do Flamboyant. Vamos ver o que tem de bom pra gente comer. Bom, logo de cara, um Cinemark. Pra assistir um filmezinho, um cineminha. Aí vamos lá. Companhia do Grelhado. Burger King. Aí uma gelateria. Montana. Vivenda do Camarão. Pizza Hut. Subway. Uma Havana. E lá na pontinha, um madeiro. E tem o outro lado ali também. Vamos lá conhecer? Tô vendo aqui também. Jerônibus. Habibis. Um Boale. McDonald's. Bob's. Pra esse lado aqui tem Divino Fogão. Espoleto. E muito mais. Bom, é isso, né? A gente conheceu um pouquinho do Flamboyant Shopping aqui de Goiânia. Shopping muito bacana, né? Pra você que queria conhecer, tá aí, conheceu. Espero que tenha dado pra ter uma ideia bacana de como é o shopping, tá bom? Até o próximo destino. Valeu! E aí, o próximo. E aí, o próximo.